Hello guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme Toy Story. Então, vem comigo! Esta aula de hoje é uma reanálise de uma cena que a gente já analisou aqui no canal há muito tempo atrás. Nesta cena, nós vemos claramente que o personagem Woody estava com ciúmes do Buzz Lightyear. Por quê? Porque o Buzz Lightyear era um novo presente do Andy e isso fez com que o Woody, que era a princípio o favorito do Andy, ficasse com ciúmes. Então, basicamente, essa é uma breve conversa entre Woody e Buzz. E nós vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em português. Vamos lá! Agora vamos assistir essa cena com legendas em inglês. Agora vamos analisar frase por frase citada pelos personagens. Bom, quando ele começa dizendo listen, é simplesmente um escute. Então, ele está dando uma ordem. É um verbo que está estruturado no imperativo, dando uma ordem. Escute! E então ele diz light snack. Bom, aqui claramente é uma brincadeira devido ao nome do Buzz que era Buzz Lightyear. Então, ele pegou esse lightyear e chamou o Buzz de light snack. Olha, light snack, ao pé da letra, gente, seria um lanche light, um lanche leve. Quer dizer, toda comida que você quer falar que é leve, que é light, né? Você usa o termo light, né? Não é à toa que a gente usa esse termo light para coisas que são mais leves, né? Portanto, quando ele fala light snack, eu acho interessante porque isso aqui não dá para você traduzir ao pé da letra. No português, na versão dublada, nós vemos uma adaptação na qual ele chama o Buzz Lightyear de light chato. Escuta, light chato. Então, eu acho legal a gente até manter essa versão aqui. É uma boa adaptação, né? Escute, light chato. Ficou legal aí a forma que o Woody tentou irritar o Buzz. Seguindo em frente, nós temos aqui na frase seguinte isso aqui, ó. You stay away from Andy. Temos que entender uma coisa. Stay away é um phrasal verb. Para quem não se lembra, os phrasal verbs são aqueles verbos formados de duas palavras ou até mesmo três palavras. Nesse caso, stay away significa ficar longe, permanecer distante. Então, ele quer que o Woody faça o quê? Fique longe do Andy. Quem que é esse Andy que ele se refere aqui? É o dono deles. É a criança que cuida desses brinquedos. Então, tecnicamente, ele está dizendo assim, ó. Você, fique longe do Andy. Esse from indica uma origem. Longe de quem? Longe do Andy. Você sempre vai ver o from encaixado em contextos que dão um ponto de origem. Então, você fique longe de quem? Do Andy. Essa é a ideia do from. Então, nós podemos traduzir aqui para você fique longe do Andy. É até interessante porque manter esse você aqui não é obrigatório na língua portuguesa. Você pode começar a frase aqui, ó. Escute, light, chato. Fique longe do Andy. Poderia ser assim. Ficaria mais limpo. E aí, ele diz assim, ó, para o Buzz. He is mine. Que significa ele é meu. E aí, na linha seguinte, ele diz. And no one. Significa e ninguém. E aí, ele diz essa frase aqui, ó. Com outro phrasal verb que agora é o take away. Take away. Take away é o ato de tirar alguma coisa de alguém. De tirar no sentido de levar embora, sabe? De pegar para si. Nesse caso, gente, prestem atenção. A frase, ela está numa estrutura que aparentemente parece ser contínua por causa desse ing. Se nós traduzirmos isso ao pé da letra, vai ficar tipo assim, ó. Está tirando ele de mim. Está tirando ele de mim. Como que nós podemos adaptar isso? Qual que é o sentido que a frase quer passar? Não é esse de contínuo. É um sentido de futuro. Ó, ninguém vai tirar ele de mim. Essa questão do tirar ele, nós podemos adaptar para tirá-lo. Ninguém vai tirá-lo de mim. Então, ó, nós vemos o from mais uma vez dando um contexto de origem. From me. De mim. E eu acho interessante que na hora que ele cita o tirá-lo, né? Tirar ele de mim, ele coloca o him aqui no meio, né? E o que é interessante é que o phrasal verb, ele fica dividido. Fica assim, ó. Taken him away from me. É interessante que o taken away é o que significa tirar, né? E o him veio no meio do phrasal verb. Tirar ele from me. De mim. Então, nós adaptamos esse trecho completo para... Escute, Light Chato. Fique longe do Andy. Ele é meu e ninguém vai tirá-lo de mim. Vamos, então, para a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é o seguinte. Na frase de cima, nós vemos a frase em inglês citada pelo personagem. Na frase de baixo, nós escrevemos aqui a transcrição à portuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como os personagens pronunciaram cada palavra. Que, às vezes, até eles pronunciam de maneira conectada, não é? Então, vamos lá. Repitam comigo aí, ó. Prestem atenção nas conexões. Quando ele fala aqui, ó. E aí, na hora que ele fala, and no one, ele fala assim, ó. And no one, junta tudo, né? Ele junta esse him com away, e aí fica him away from me. Então, esse trecho final. And no one is taking him away from me. Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. What are you talking about? Where's that bonding strip? What are you talking about? Where's that bonding strip? Bom, o Buzz Lightyear, claramente, não sabe, não tem ideia do que o Woody tá falando pra ele, né? Por isso que ele faz essa pergunta aqui, ó. What are you talking about? Significa, sobre o que você está falando? Tipo assim, o que esse cowboy tá falando? Não estou entendendo, não estou entendendo absolutamente nada. Gente, vamos entender palavra por palavra? What significa o quê? Are you talking? É uma pergunta no presente contínuo. Você está falando. What are you talking? O que você está falando? E vocês percebem que eles colocam a preposição about lá no final da sentença. Quer dizer, a pergunta é, sobre o quê? Mas aonde que tá o sobre? Lá no final. Quer dizer, é como se eu estivesse perguntando assim, ó. O que você está falando sobre? E aí você vai responder. Eu estou falando sobre. Quer dizer, aqui é questão de entender o jeito que eles falam com esse tipo de estrutura. Então, quando eles querem perguntar sobre o que você está falando, eles perguntam como? O que você está falando sobre? E aí a pessoa, na hora que ela responde, né? Eu estou falando sobre. Quer dizer, tem essa ordem diferenciada. Então, about significa sobre. Mas você percebe que na tradução em português não dá pra mantermos a mesma ordem, obviamente. Porque eu joguei o sobre lá pra frente. Sobre o que você está falando? E então, o Buzz faz essa pergunta aqui, ó. Where's that bonding strip? Gente, where's é uma contração de where is. Significa onde está. Então, onde está aquela, that. Então, onde está, where is, that, aquela, aquele. Então, nesse caso é aquela. Por quê, gente? Porque bonding strip significa faixa de ligação, fita de ligação. Ele está se referindo aqui a um objeto que vai fazer conectar duas coisas. Tecnicamente, os brinquedos não iriam passar pra ele uma faixa de ligação. Não, iriam passar pra ele um durex, uma fita crepe, uma fita isolante. Eles iam dar um tipo de objeto. Então, é simplesmente uma imagem figurada de uma faixa de ligação. Por quê? Porque naquele momento da história, o Buzz, ele enxerga que ele é um astronauta. Ele não se enxerga como um brinquedo. E isso é interessante, porque o Woody sabe que ele é um brinquedo. O Woody sabe que ele é cowboy, mas ele é um brinquedo. Já o Buzz, não. O Buzz, ele é um brinquedo de astronauta, só que ele, de fato, acredita que ele é um astronauta. E ele, de fato, acredita que ele está arrumando, consertando a nave dele naquele momento. Portanto, ele usa esse linguajar como se ele fosse realmente um viajante do espaço. Portanto, na hora que ele fala bonding strip, significa aquela faixa de ligação. Mas, é claro, os brinquedos que estavam ali, iriam dar uma fita isolante, um durex, uma fita crepe pra ele, né? Enfim, faixa de ligação. Onde está aquela faixa de ligação? Essas duas perguntas que o Buzz faz, elas podem ser traduzidas para sobre o que você está falando. Onde está aquela faixa de ligação? Quanto à pronúncia... What are you talking about? Where's that bonding strip? Olha só que interessante. Na hora que ele fala talking about... Na pronúncia, toda pronúncia com ing, você nunca pronuncia a letra g. Tecnicamente, o último som da palavra é o som da letra n. Automaticamente, nós entendemos que vai juntar tudo, então. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Where's that bonding strip? What are you talking about? Where's that bonding strip? And another thing Stop with this spaceman thing It's getting on my nerves And another thing Stop with this spaceman thing It's getting on my nerves Quando o Woody fala And another thing Significa e Uma outra coisa Nessa mesma ordem E uma outra Coisa É como se ele estivesse falando assim E mais uma coisa Lembrando que Isso é uma adaptação Se nós traduzirmos ao pé da letra Vai ficar como E uma outra coisa Então aqui é como se ele estivesse acrescentando Mais alguma reclamação É como se fosse assim E mais uma coisa Ou poderia ser E outra coisa E aí ele diz o seguinte Stop mais um verbo Sendo representado no imperativo Quer dizer uma ordem Pare Stop Então quando a frase Começa com o verbo Já pode perceber Que ela é uma ordem Stop with this spaceman thing Então ele está falando o que? Pare com esta Tá? Stop with this Nós temos bastante som de TH Que é o som que as pessoas Mais gostam no inglês Então pare com esta Thing Significa coisa Lembra o que eu falei agora há pouco? Palavra com ing Você não pronuncia a letra g Então Thing Thing Eu não falo thing Thing Não Thing Thing Então gente Olha só que interessante Spaceman Significa astronauta Thing Coisa Então é como se ele estivesse dizendo assim Pare com esta Coisa De astronauta Pare com esta coisa de astronauta E aí depois ele cita uma frase Uma expressão muito comum no inglês It's getting On My Nerves Ele está dizendo simplesmente assim Está Me dando Nos Nervos It's getting On My Nerves Então quando você quiser expressar Que alguma coisa está te irritando No inglês você pode falar dessa forma It's getting On My Nerves Stop It's getting On My Nerves É isso aí Gente esse trecho nós adaptamos simplesmente para E mais uma coisa Pare com esta coisa de astronauta Está me dando nos nervos Quanto a pronúncia And Another Thing Stop With The Spaceman Thing It's Getting On My Nerves Lembrando uma coisa muito importante O som do TH Todos esses que você está vendo aqui Nessas falas É importante citar Eu sempre falo isso aqui Mas é importante levar em consideração O TH gente Não é um som que nós temos na língua portuguesa Por essa razão Na transcrição aportuguesada Eu não as represento com outro som Por quê? Porque é um som que não tem na língua portuguesa Eu não posso representar o TH Como um som de D Porque não é som de D Também não posso representar com som de S Som de V Som de F Não, não posso Porque é um som único da língua inglesa E não tem na língua portuguesa Então eu não posso tentar falar do jeito que a gente fala no português Então é um som que as pessoas têm muita dificuldade Por quê? Porque é um som que você precisa se adaptar dentro do inglês Então olha And another Another TH, língua na pontinha do dente There Another thing Stop with With This With This E é engraçado que ele fala tudo junto With this With this With this Spaceman Thing Thing It's getting on my nerves Então pronunciem comigo aí tudo And another thing Stop with This Spaceman Thing It's getting on my nerves And another thing Stop with This Spaceman Thing It's getting on my nerves And another thing Stop with This Spaceman Thing It's getting on my nerves And another thing Stop with This Spaceman Thing It's getting on my nerves Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte a esta aula, volte a este vídeo quantas vezes forem necessárias. Portanto, vamos lá. E ninguém está levando ele de mim. O que você está falando? Onde está aquele bondade? E outra coisa? Stop com essa espaceman coisa! Está me nervosa!